Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Xavier Tech No vídeo de hoje a gente descobriu na Play Store o Crash, rapaziada Crash é de infância de muita gente, até a minha Mano, fez muita parte da minha infância, jogava direto Crash, Bandicoot, qualquer outro Crash E a gente encontrou ele diretamente na Play Store, beleza? E o nome tá como Super Crash Battle Adventure, tá? Ele é o mesmo formato do God of War, tá? Ele vai aparecer algum layout de controle na tela pra você tá configurando e tal E é como se fosse o PSPP, né? Já com o jogo você só vai iniciar e vai fazer o download de extração Então eu vou fazer aqui agora com vocês, pra vocês terem vendo como funciona, tá? Vou colocar pra jogar, o link de download do jogo vai tá aí embaixo Aí ó, Start Game, mesmo formato, tá? Que a gente encontra no God of War Então a gente coloca aqui, é, Start Game, rapaziada Vamos ver qual Crash que é esse aqui, né? Que lançaram aí na Play Store Vamos aguardar e assim que ele terminar eu já volto com vocês Bem galera, já voltou, certo? E foi rápido a extração, mano, foi bem mais rápido do que o God of War Ou até mesmo mais rápido do que o Naruto que eu trouxe aí, ó Qual Crash será que é esse aqui, hein? Vamos ver Deixa eu tentar pular, vamos ver direto Que eu tô ansioso, tô ansioso Vamos ver se é Crash Crash of the Titans Meu parceiro, esse Crash é muito bom, rapaziada Esse Crash aqui é muito da hora Mas vamos fazer o seguinte, pra fazer uma gameplay ainda melhor, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar pra salvar o estado por aqui, pra voltar mais rápido depois Saiar pro menu Beleza? Já criou aqui o ícone Crash Battle Tá? A gente vai deixar ele em tela cheia, rapaziada Como que faz pra deixar a tela cheia? Configurações Vamos pesquisar na lupa Tela cheia A gente vai procurar por aplicativos em tela cheia Aplicativos em tela cheia Recorte da câmera, no caso de Samsung E vamos procurar o Crash aqui, ó Crash Battle Exibir o recorte da câmera E vamos conectar o controle pra estar jogando Como se fosse um PS2 aqui, né, rapaziada? Ó, vamos conectar aqui o controle Deixa o Bluetooth já tá ligado Pegando o controle por aqui agora Vamos colocar pra ligar aqui agora Procurou? Achou? Pronto, vamos conectar o celular E já abriu o Crash, beleza? Vamos aqui conectar o celular Jogos e Crash Battle Bora lá Start Game Vamos ver, rapaziada Lembrando que pode ter anúncio, beleza? Se caso tenha anúncio Ó, dá pra você usar as teclas aqui, né? E aqui também, ó Tá? Do controle Caso tenha anúncio Só desativar a sua internet, tá? Não tem muito segredo, não Vamos cortar Na verdade já tá salvo, né? O estado lá Carregar o estado Vamos dar um Start Aqui é New Game Multiplayer, ó New Game Vamos lá começar Tá? Não vou escrever É, vamos ver se dá pra escrever ou não Porque a última vez que a gente tentou no Naruto Não deu muito certo, né? Eu coloquei o número 2 lá Demorou pra caramba pra conseguir escrever Colocar só um... Um chá E já era chá Colocar só o nome de chá E senão vai demorar, beleza? Então, é isso Como que eu faço pra começar? Acho que é bolinha Vou colocar aqui normal Normal, né, rapaziada? Ainda não é tão ruim assim, eu acho, né? Vamos lá, então Salvamento completo Confirma Bora começar aí O Crash, meu parceiro Continue Vamos ver Eita, rapaz Olha o Crash aí, rapaziada Episódio 1 Crash, me ajuda a fazer esse gizmo E ao final, o mundo vai ter uma maneira de reciclar a água Crash porco, rapaz Ok, ok Me manda o Transpooper E acho que deu ruim Não dá pra cortar isso aqui? Não dá Start não funciona, tá? Até se cortar a Start Dá pra adiantar a história só Vou acelerar um pouco Vamos acelerar um pouco Ih, capturou todo mundo, rapaz Ih, rapaz Parei de acelerar Ó, apareceu que vai ter anúncio ali agora Vamos ver se vai ter mesmo Não teve Beleza, não teve anúncio Começou Vai começar a história, hein? Uh, rapaziada Ó, rodando lisinho, rapaz Ó Que doideira, rapaz Dá pra entrar na casa E é isso aí Crash pra celular, rapaziada Que doideira, mano Eu jogava muito esse jogo, rapaziada Quando era no Play 2, cara Vocês não estão ligados, mano Agora no celular É complicado, véi Que doideira, rapaz Não dá pra soltar ele, não? Não consigo Eu não consigo, né? Soltar ele Consigo, não Que doideira, mano Crash no celular O que é isso aqui? Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, mano Caramba, acho que tem uns bichos que a gente consegue dominar, né? Os titãs Não é esse aqui, ó Uns grandão, mano Vai lá, Crash Foi fácil, foi fácil Tem que quebrar isso aqui, ó Que você consegue pegar essas moedinhas azul Vamos ler isso aqui Dois pulos pra subir ali, né? Tá, vamos lá Conseguimos, conseguimos Cadê os bichos grandão pra gente conseguir dominar eles? Esse daqui é de boa ainda pra matar Toma Acho que dá pra subir? Acho que não dá pra subir aqui, né? Isso aqui é só pra se balançar Acho que tá rodando a 60 FPS aqui, viu, rapaziada? Aparentemente dá 60 FPS aqui Nossa, é muito cara Vamos tentar ir direto Porque eu quero dominar o titã, mano Pra vocês verem Esse Crash aqui é um dos melhores que tem, viu Na moral Vamos direto, vamos direto Daqui a pouco vai aparecer um titã aí Vamos ler o que tem aqui Tá, vamos lá Ixi, tem muito Muito oponente aqui, rapaz Fugiu, fugiu Nem no texto, cara Tem um 2X ali em cima Pegamos aí Vamos lá Agora eu vou pegar, né? Porque é duas vezes Tá dando aí, ó Multiplicando, né? Sempre bom Acabou, acabou Agora não tem como Só lá na frente Tem que ser rápido Acho que daqui a pouco vai vir um titã Eu tô esperando já Toma aí Segura, rapaz Só o soco Toma esse, então Rapaz, cadê o titã desse jogo, cara? Eu não lembro que parte que aparece, mano Faz muito tempo mesmo que eu joguei isso aqui Nem vou ler isso aqui Vamos direto Isso aqui é pra salvar? Será? Acho que é pra salvar, hein? Oxi, onde que eu fui parar? O que que é isso, cara? Eu nem lembro disso aqui É pra coletar alguma coisa Vamos lá O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Coletar os ícones verdes aqui? Coletar essas moedinhas Coletar essas moedinhas O que que essas caixas faz? Bom, essas caixas também tem, ó Mas não é a verde, né? Que é a verde que tem que pegar Vai pegando, vai pegando, Crash O máximo que der E eu acho que eu não vou conseguir pegar 5 mil Ah, por pouquinho Ah, pegou, pegou Pegou 5 mil ainda, ó Beleza, vamos pra lá, então O que que é isso aqui que eu vou pegar, rapaz? Eu acho que é um... É um... Eu acho que é uma roupa do Crash Que dá pra pegar Que ele dá pra usar depois Que daí ele dá só um hit Com aquela roupa do... Do monstro, né? Do titã E já consegue... Tipo, já... Só um hit E já consegue dominar o titã, tá ligado? Se eu não me engano Se eu não me engano, era isso Se eu não tô enganado, né? Pra quem manja de Crash aí Eu acho que é isso, rapaziada Ah, parecendo que vai ter anúncio Será que vai ter mesmo? Graças a Deus não tá tendo anúncio, né, rapaziada? Tá só aparecendo que vai ter Mas no fim não tem nada Bora, bora, bora A gente tem que completar 10 mil Ali em cima, né? Tem que destruir mais um desse, hein? E agora acho que vai ter, hein? Ah, não, vai ter titã ainda não, acho Vamos ver Tô tentando carregar o... Ruga, ruga Toma, toma, rapaz Solta aí meus amigos Mostra, veio mais Segura Segura o Crash Toma, rapaz Só no chute Toma Pegue lá, bicuda Tem mais alguma coisa? Tem mais alguém? Não, agora vai soltar ele O titã aí, rapaz O titã aí, rapaz Olha o titã aí, rapaziada É agora, rapaz Vamos dominar esse titã aqui Pra gente fazer essa gameplay Vamos ver se eu acho ele Vem lá, titã Eita, calma Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima Bora lá, então Vamos dominar esse titã aí Pra vocês verem o jeito que é brabo, mano Vamos dominar ele Bora lá, titã Toma Toma Dominão Pega aí agora Toma Agora nós domina tudo, rapaz Yeah Ai, quebramos Quebramos Oxe Eu saí dele sem querer, velho Perdeu a bolinha Vai lá Toma Levou quase todo mundo Praticamente É muito bom Esse jogo, velho Vamos embora Titã contra titã, hein Agora vou largar esse E vamos pro próximo Certo, rapaziada Então é isso, mano Joguinho insano do Crash Tá ligado Na Play Store Eu achei muito massa E gostaria de trazer a gameplay E mostrar pra vocês Como faz a instalação E configuração pra tela cheia Certo Então, ó Terminou agora Tá falando que vai ter um anúncio Se caso comece realmente Aparece anúncio É só você desabilitar a internet Vamos salvar aqui o estado Tá ligado Você pode salvar a qualquer momento Carregar a qualquer momento E eu achei muito legal De trazer pra vocês Esse é o Crash da Play Store Realmente é o Crash Tá ligado Titãs Crash of Titãs Se não me engano o nome E é isso, mano Brabão O link vai estar aí embaixo Pra você baixar E é isso, mano Espero ter ajudado Valeu Falou É nóis Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E fui